tem um parquinho, tem estacionamento para carro, o nosso já está ali também e ali começa ali ter uma casa com banheiros aí estamos chegando, a Donada está aí, está com frio a Donada está ali, já com a mão nas costas, vamos lá, olha aqui, acho que ali ó e olha que legal e vamos conhecer aqui então a sala de recepção e olha ali ó, a gente vai andar tudo isso aí ó, hoje imagina, pensa num cara aqui preparado para caminhar, não é eu pessoal, estamos saindo daqui para ir caminhar, estamos indo para trilha, agora sim, iniciando a trilha né Donada, é passeio, mais uma, olha aí pessoal, olha o que ela está fazendo comigo, mais uma trilha só que aqui ainda é pleno né é, essa vai ser bem mansinha para você, essa vai ser mansa, não é igual a de Jaraguá, não é igual a de Jaraguá né, vocês assistiram o vídeo passado, vocês viram como é que foi ela está bem boazinha, essa ela está sendo boazinha comigo, estão vendo e eu já estou sem a blusa, sem nada, só pessoal, vocês vêm para cá atrás repelente, porque aqui tem uns bichinhos já mordendo a gente mas é um lugar bonito, vamos andar, vamos andar Donada vamos andar, você que gosta ela já almoçou eu sempre faço caminhada é apreciando a natureza, é isso aí que eu estou fazendo gente, estou apreciando a natureza, olha pensa no apreciador de natureza que lugar bonito pessoal, olha aqui, é o parque Caeiras, aqui em Joinville olha pessoal, que árvore linda ali ó aqui ó, cheio de gaiada aí, muito linda, ela fez eu parar para conversar comigo eu já estava acelerando, daí quando eu estou indo rápido ela começa a caminhar, caminhada é caminhada, caminhada não dá para parar trilha é assim, eu fiz muita trilha dá para ver que eu perdi uns quilinhos ai vêm um tapa aqui já ai já está correndo não sei ela se jogou na minha frente só para dizer que ela está devagar, mas ela está correndo e ela ainda vai cantando que duvido ainda cada parada é uma corrida cada parada é uma corrida é só vocês, essa parte vocês cortam olha que legal aqui tudo a gente já passou olha lá olha aí, olha lá filma ela ali ó está lento é, não é fácil aqui nas trilhas pessoal, dá até para brincar tem cara de se esconder ela estava escondida estamos chegando aqui, a gente já passou numa trilha agora a gente vai cair aqui na estrada principal no estradão a gente vai agora a gente vai agora a gente nunca foi aqui a primeira vez então a gente vai agora, agora nós vamos na trilha vamos lá vamos lá é, é aí que a gente vai agora beleza é, vamos por aqui vamos lá ok olha o caminho da roça olha aí, olha que legal olha aí pessoal, mais um uma plaquinha mostrando para vocês o caminho da roça está aqui o caminho da roça é é é é é é é é tá boa tá boa alguém viu falar o que é tá boa meu pai fazia pisteira para botar em cima da cama é para botar o colchão em cima para a gente dormir quando a gente era criança tá vendo? e ele trançava tudo né fazia que ela botava em cima do qual era a madeira que eles falavam né é, tá bem explicado Dá para entender E esse dois dias a gente fazia a forna, o travesseiro A gente tirava e fazia o travesseiro É, é Ela quer dormir aí, eu não, eu vou para casa Mas ela vai dormir Ela só cobria Ela anda Ela anda Vamos por aqui hoje Caminhar aqui Antes que Antes que alguém caia Aí pessoal, mais uma placa, mais uma indicação Mais uma orientação Vindo Essa trilha é fantástica, muito legal Muito legal mesmo Essa trilha está sendo muito Levezinha para você Ela falou que Eu queria subir lá na Ah, Castelo dos Burgos Mas hoje não deu ainda Ela queria Castelo dos Burgos, mas deixa para o próximo vídeo Próxima vez nós vamos lá Eu tenho que me preparar aqui Eu estou por baixo aqui primeiro Acho que ela está louca para que eu suba para o andar de cima Porque Ela já me levou em tantas trilhas Tantos lugares que tem lá em Em Dos conventos Lá quase morri andando Tinha até urubu me esperando lá Mas não foi dessa vez Então estamos indo aí pessoal Mais um pedacinho Olha Eu ia ver se tinha cheiro Ah, não tem cheiro Olha Vem ver, vem ver Eu quero te mostrar um negócio Como é que era feito aqui antigamente O pessoal vinha por aqui Chegava aqui E aí, olha aqui pessoal Rituais de sepultamento Isso aqui sim pessoal Isso aqui sim interessante Dá uma olhada Então aqui atracava os bancos Isso aí é a produção do cal Olha que fica bonito Hoje está toda assoreada Tudo entrava o barco Isso aqui está bem fundo aqui Olha aí do nada Não tem sol Está bem gostoso E hoje está bom de andar aqui E não tem também os Os bichinhos que mordem a gente Esses são os fornos Vamos ver o que está escrito aqui Dá uma caieira Olha como é que era antes É Você que tem um final de semana Ah, não tem para onde ir Vem aqui conhecer Traz a tua Traz criança Traz a família Só vem preparado para caminhar Porque tem que caminhar um pouquinho Mas é um lugar muito lindo Vale a pena Olha aí Vamos lá Fiz um monte de voltinhas Agora estamos aqui Olha a raiz dessa árvore Que lindo, lindo, lindo Gente, é o mais histórico aqui Muito linda A raiz dela aqui Lá no Olha que lindo Lá é uma casa Lá no Cegu Que ela está chegando ali Está muito bonito Agora a tarde Agora nós estamos aqui Já tem bastante gente aqui Está vendo? Ela do nada está apontando com o dedo Ela fala até a palavra Que linda Olha que lugar bonito Isso aqui Aqui não tem como vir de carro Mas não deixa Mas tem até um estacionamento Se fosse que deixasse Eu antigamente acho que vinha sim Acho que vinha Aí a gente já vai voltar Que aqui é uma casa Eu não sei que casa Que essa aqui também Já está desativada Já Tem lá um Um local para olhar lá Vambora Vambora Já saiu aqui A gente saiu aqui Nessa aqui Agora A gente está voltando agora Pela estrada normal É A gente está indo pelo normal Eu e a dona Ada Já fomos Já voltamos Aqui agora pegamos a É muito bonito aqui pessoal Aproveite Venha É O final de semana Eu tenho agora Bastante gente com criança Aqui Aproveitam bastante Venha Venha conhecer aqui Em Joinville Parque Isso aí Estamos aqui Estamos terminando Nossa Nosso vídeo Nossa trilha Não vai ir por aí Não vai ir por aí de novo É É João e Ada É Abisão Por toda a região Por aí Fui Assim com uma cara de cansado Porque nós andamos Acho que andei muito hoje Andei bastante então A gente está meio cansadão Mas é todo dia Assim É Tomei uns Uns dois litros d'água Eu não Eu estou Olha Eu ando só até no carro Agora Mas ainda está longe Valeu pessoal Até daqui a pouco Tomei 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 Tomei